Moradores da Vila Xavier reclamam do despejo de vagões da LL na antiga Estrada de Ferro. Antônio, você mora aqui há mais de 30 anos neste bairro e essa situação é a primeira vez que acontece? Não, senhora. Essa aqui é a quarta vez que acontece e não tem com quem reclamar. E a gente tá aqui, eu já tive dengue, vários vizinhos tiverem dengue, e o problema nosso aqui é esses vagões jogados aqui embaixo, enchendo de água, com chuva, cheio de pernê longo e agora trazendo mais vagão de fora. Cara, isso aqui veio de outra cidade de fora, não veio nem daqui. Estão despejando aqui, dizem que tem mais pra trazer. Então eu quero saber que a prefeitura ou com o nosso prefeito que disse que ia fazer a limpeza, tirar a linha daqui, o que vai fazer com isso aí ou quem deu autorização pra descarregar. Porque as máquinas vão descarregar, estão aí embaixo, vocês podem ver aí, que agora tá uma máquina que vai descarregar os vagões. Essa situação já virou rotina aqui no bairro. Exatamente. Eu quero saber da prefeitura ou do prefeito o que vai fazer com isso aqui. Não tem apoio. Sem apoio nenhum. Não tem onde encostar. Se eu encostar eu caio. Todo lugar que você liga não tem ninguém pra te acudir. Ninguém sabe de nada. Nem na Câmara Municipal que eu liguei ninguém tá sabendo de nada. Diz que vai ver pra depois dar um retorno.